Eu vou com Dorito uma música dela, Ludmilla. Ludmilla está solteira. Não, tá não. Eu vi nos stories dela que ela tá solteira. Não, ela ficou solteira menos de uma hora. Errou! Acredita? Não. Largou da Bruna. Você é burro? Largou da Bruna, as duas brigaram. Ela decidiu terminar, porém, depois de algumas horas ela pediu desculpa e elas acabaram voltando. Mas a Ludmilla aproveitou essas horinhas aí para criar uma música, para compor uma bela canção. Uma bela canção. Uma bela canção. Olha, ela mudou o nome da Bruna, pra não ficar muito chato. E colocou o nome da Bruna de Maria. Maria. A gente separou, você quer ouvir? Eu quero ouvir. Tem a crente da música? Tem! Vai ser sucesso, eu acho. A novidade da minha quebrada Foi que eu terminei com a namorada O nome dela era Maria Sorriso lindo e a boquinha que delícia Ai Maria, Maria, que saudade da Maria Ai Maria, Maria, que saudade da Maria Maria, Maria, que saudade Vai ser sucesso, não vai? Vai ser sucesso, mas é hit Vai ser hit do verão Pelo amor de Deus, que coisa horrível Você não acha? Você não gostou? Não Ah, eu achei legal Por quê? Eu achei maravilhoso No sertanejo, tem uma música que fala assim Se todo amor tivesse perdão Não existiriam tantas canções E pô, você vê a Maria Mendonça fazendo música Agora ela começa assim Que saudade da Maria Que saudade da Maria Ele não gostou não Ele não gostou Mas a música sertanejo também revesse É o amor É o amor Não, eu também gosto Você gosta? Eu também gosto Então vamos parar de brigar? Vamos dar beijinho agora? Vamos dar beijinho agora